e fala galera beleza tudo bem com vocês espero que sim aqui quem fala é o levita bem vindo para mais um vídeo aqui no canal já que você me conhece já deixa aquele like fortalece bastante se não me conhece prazer se curtir e se inscreva eu fico muito agradecido e se você quiser comprar um detector de metais para se aventurar assim como eu em campo relíquia praia é com japa da radar detector contato japa na descrição o link da loja tá bom 12 vezes sem juro brinde só alegria descobri mais um local que tinha uma tapera antiga e não me animei muito porque eu não encontrei praticamente nada de louça só um pedaço de louça gente um pedaço de louça olha aí um monte de telha tá vendo a tapera era aqui nesse morro aqui muita concentração de telha agora louça nada sabe o que é nada só um pedaço de louça mas o único que encontrei era antigo eu vim conferir esse local que era um local promissor e já deu pra saber que é uma barra de mosquete bem ali encontrei uma peça de bronze eu acho que eu vou deixar mais alguma coisa aí fica no vídeo aí a barra de mosquete saiu ali vou pegar aqui no bolso cadê ela tá aqui ó tá caminhando tudo em que o local é promissor né peça de bronze aí uma barra de mosquete então aqui já dá pra caminhar dá pra saber que o local tem muito mais de 100 anos né pela louça que encontrei e já apareço já chato aqui né vamos ver se sai mais alguma coisa aí fica no vídeo aí a barra de mosquete saiu ali agora vou só trocar o local aqui e seguir viagem tá parecendo que o local aqui tem poucos objetos igual os outros anteriores que eu encontrei muito promissor mas não saiu praticamente nada pouquíssima coisa é isso aí sinalizinho aqui realmente difícil sem botar um sinal os sinais foram mais para aquele lado ali saia uma peça de bronze aqui não filmei pequenininha não sei se é alguma cor de arma e aqui saiu mais um um dedão ou mais uma bala de mosquete aqui também olhinha até razoável até grandinha já encontrei mais pequena e encontrei mais duas grandes se eu não me engano as mais comuns essas aqui desse tamanho bacana show de bola o pessoal saiu ali o melhor achado até agora né tava sendo a bala de mosquete né ela tá meio travada aqui a imagem se a minha voz não estiver batendo com a imagem vocês perdoem viu meio biruta aqui mas vai dar certo ali ó esse razinho parece que é um selo pessoal tô vendo ali aquele que seja um pé se não for é sim um pé coroado bacana selo de mercadoria olha 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 o selo top olha o localzinho bem antigo pessoal muito antigo até agora na área de moeda olha olha o vento aí tá dando bom por aqui viu pessoal encontrei um selo ali olha bem aqui encontrei outro eu não filmei aqui achei outro vou filmar porque ela é um pouco diferente aqui esse lá tem um pé coroado mas outro lado era liso só tem um pé coroado esse aqui é outro desse lado aqui ele tem o o símbolo do parte do símbolo acho que do é brasil colônia brasil império aquele escudo zinho esse brasil brasil colônia é tem o brasil do reino unido né acho que é escudo zinho do do reino unido é colônia aqui atrás tem um não sei se é um pé mas não dá pra ver ainda só e cada colônia deu uma limpeza mais ou menos talvez eu consiga enxergar o que tem aqui mas acho que não é pé não mas enfim bacana localzinho muito antigo pessoal infelizmente agora não sabe moeda mas tá bom caçarinha tá bacana tá top ai ai cansado com fome mas ainda na luta detectorismo raiz é assim meu amigo não é brincadeira não viu não é você sair por aí enterrando coisas pra procurar depois com facilidade não se engane a casa fica lá em cima vim lá de baixo sem nenhum sucesso por ali vim por esse caminho aqui deu um sinalzinho aqui um pouco duvidoso poderia ser um chumbo um selo ou um ferro mas parece que é uma peça de adorno olha ai que bacana rapaz olha adorno ai acho que talvez de alguma peça de couro a sela que enfeitava a sela de do cavalo alguma coisa assim acho que essa aqui é a primeira que eu encontro cara bacana de bronze eu acho top demais olha ai a distância que tava você vê com você pode encontrar peças lá longe top demais talvez depois daqui já vamos pro resumo pessoal a água tá acabando vamos lá bom pessoal é isso ai final de mais uma pesquisa tô bem contente bem feliz embora não tenha saído moedas mas saiu muita coisa que prova que o local é muito antigo tem 150 anos pra lá muitas coisas aqui pessoal anéis quem dera sai um anelzinho algumas peças de ferro essa peça aqui que eu não sei o que é é tampa de garrafa algumas balas isso aqui que eu não sei o que é alguns chumbos e aqui os tops dos tops né saiu uma medalhinha mamãe mamãe é mamãe saiu um esse botão bala de mosquete uma peça de adorno uma chave ó e as cerejas do bolo quatro selos dois p coroado e esses dois aqui que eu não vou me identificar mas tem um um que tem um B acho que é da Bahia está aí um botão quebrado foi bacana foi muito bacana forte abraço tchau tchau até o próximo vídeo pessoal aquele abraço deixa aquele like fortalece muito tempo fui tchau